Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ. Lucas Bos aqui e aqui na loja, aí atualizou esses packs aqui de loteria deles e acabou lançando uma carta over 109 do Richarlison, o famoso pombo. Peguei então a conta do parceiro Jotinha, valeu Jotinha para me prestar a conta mais uma vez e comprei essa cartinha aqui por 50 milhões de coins. Uma carta que tá com stats absurdos, esse impulso aqui deu para ele uma agilidade gigantesca. Em questão de finalização e ford chute, tá top, boa velocidade também, 5 pontos de perna ruim, 128 de pulo, 1.34 de cabeceio e uma carta de 1.81 de altura, dedicação alta alta com atributo especial de força no cabeceio. A carta em stats aqui pelo menos, ela tá muito boa mesmo, né? Porém, a questão é ver se por acaso ele representa isso aí em game ou não. E é o que faremos aqui hoje. Então, eu já peço o seu like aí, se inscreva aqui no canal e também ativem o sininho. Se você puder e quiser vir aí, membro do canal, sobrinho do boss e vamos até aqui, ó, encaixar o Richardson no time. E ainda hoje, lá para as sete da noite, vou fazer mais um vídeo aqui no canal sobre os melhores atacantes do jogo e eu espero que esse Richardson aqui seja bom para poder estar naquela listinha lá, tá bom? Então, não percam os próximos conteúdos. Estamos tendo aí dois vídeos por dia e para ter uma análise melhor do Richardson aqui, eu vou primeiro jogar com ele vários jogos de duelo de ataques e também de um contra um. Deixar para vocês aí vários lances que ele toca na bola, os highlights dele também, os erros que ele tiver e já já eu volto com o feedback sobre o que eu achei da cartinha, firmeza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 desculpa, com o impulso que ele usa e de agilidade, a carta meu, se move igual o Puskas Icon Prime que eu testei aqui no canal finalização, for de chute, chute de perto chute colocado, tá muito bom, e eu consegui até vencer algumas bolas boas de cabeça com ele, conforme vocês viram aí que do lado de ataque, não tem tanto lance no cabeceio, e não contra um apelei tanto, mas quando eu tinha oportunidade ele foi bem em cima, então assim, a carta é muito boa, eu não pagaria agora que nós sabemos que o Fio vai ter cartas até over 120, eu não pagaria 50 milhões no over 109, eu aguardaria pegar algum over bem alto em algum evento por exemplo de bala, dá a pegar o de bala, entre aspas, ele quase de graça e é over 108 o pombo é over 109 a carta compensa total porém, mano, agora que não comentei no vídeo que eu fiz, é ir trocando de cartinhas, velho, porém se você vai abrir o pack aí, né, e conseguir dar a sorte de tirar ele, dá pra usar se você vai comprar ou pra ele também a carta tá absurda, vale super a pena, então é isso, mano, aprovadíssimo carta top, curte pra caramba gravar com ele, e por hoje é isso, meus lindos, comenta aí se você quer ver mais alguma review de alguma carta desse evento de rivalidades eu acho que semana que vem vem evento novo já, e é pra não perder nada se inscreva no canal, ativa o sininho e por hora é isso valeu, falou, foi e tamo junto, meus lindos ai, já ia esquecendo estou fazendo lives todos os dias no meu canal secundário o Boss Joga Aí vamos para a quarta live de God of War tá bem legal, mano tá bem divertido bem descontraído também cola lá pra gente trocar uma ideia e agora sim é isso sobrinhos do Boss aqui um vídeo aqui, outro aqui e tamo junto o Boss Joga Aí o Boss Joga Aí o Boss Joga Aí o Boss Joga aí